Oi gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, e no vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês do novo DVD da Joelma Avante que eu, graças a Deus, consegui comprar. Mas só que gente, hoje vai ser o vídeo de resenha mostrando o DVD e o CD que eu comprei. Olha a chuva, porque com chuva ou sem chuva a gente vai gravar esse DVD, né gente? Quem lembra? Quem é fulenta? Gente, e eu vim fazer aqui e no próximo vídeo que eu vou fazer outro vídeo mostrando o que eu achei as partes que eu mais amei falando sobre o DVD, eu vou gravar outro vídeo pra ser postado. Mas hoje vai ser a resenha desse DVD aqui e desse CD onde eu comprei quanto foi, né? Então, se ligar aí na resenha do DVD e do CD. Então, gente, como eu disse pra vocês, né? Vim fazer a resenha do CD e do DVD da Joelma. Primeiro vamos começar com o CD. Vai estar estourando assim a luz por causa da minha iluminação. Mas eu vou dar um jeitinho aqui. Esse daqui é o CD, essa é a capa igual com o do DVD, né? Bem, eu amei essa foto, bem Joelma mesmo. Aqui tem o nome Joelma Avante, ao vivo em São Paulo. Vamos abrindo aqui, aqui tem o CD. Vamos pro CD. O CD, eu amei esse detalhe aqui. Vamos ver se foca, né? Porque minha câmera é uma coisa ruim, né? Não foca. Mas aqui no nome Joelma tem imagens do DVD. Bem, é porque não foca. Foca, foca, foca. Não foca. Não foca. É iluminação, gente. Tem a iluminação muito ruim. E eu amei muito. Eu comprei esses DVD e CD na Americanas. E olha só, gente. Que foto. Que lindo. Essa imagem. Sério, gente. Eu amei. Sensacional. E se você é fã que ainda não comprou o seu DVD e CD, gente, compra. Eu comprei super barato, tá? Depois eu falo o preço pra vocês, porque pela internet tava bem carinho. Mas eu comprei pela Americanas, aqui em toda a minha cidade. E sensacional. E agora vamos a essa folhinha que vem no CD. Que Joelma, né? Joelminha. Logo aqui tem as músicas. As primeiras músicas, né? Game Over. Partiu. Voando pro Pará. Não teve amor. Né? Não teve amor. Chora não coração. Amor novo com participação da Ivete. Ai coração. Mulher não chora com a participação da Solange. E aqui tem debaixo do mesmo seco. Eu acho uma música excelente. Assunto Delicado, que é uma das músicas que eu mais amo também. E Tequeiro. Tem mais música? Tem sim. O Amor de Deus com a participação dos filhos dela. Tem Menina do Requebrado e Palante. E aqui tem a ficha técnica, né? Agradecendo. Tem um salmo aqui. Deixa eu só ver que salmo é esse. Salmo 138, versículo 1. Sensacional. E eu amei as fotinhas dessa coisa aqui. Amei essa foto. Amei essa daqui também. É, gente. Porque minha câmera não foca. Amei muito essa daqui dos filhos. Sensacional. Amei tudo, né? Tudo que o João Amor faz, eu amo. Essa daqui, ó. Ó. Que foto linda. E, gente, um detalhe interessante. Que eu também vi no canal. Acho que no canal Chonados por Joama também. Que no CD não entrou algumas músicas do DVD. Né? Aqui só entrou. Game Over. Partiu. Hashtag partiu. Vão não por parar. Não teve amor. Chora no coração. Amor novo com participação da Ivete. Ai, coração. Mulher não chorou com participação da Solange Almeida. Debaixo dos mesmos céus. Assunto delicado. Tequero. Amor. É o amor de Deus com os filhos. Com as filhas. E os filhos dela, né? E Menina do Requebrado e Palante. Tiveram músicas que não entraram no repertório. Não sei porquê, gente. Mas sensacional. Sensacional. E agora vamos... Gente, essa é só uma pequena resenha. Desse CD. Então vamos ao DVD. Vamos lá. Gente, essa é a mesma capa, né? A capa do DVD. Joelma Avanti. Aí aqui tem, né? Joelma Avanti ao vivo em São Paulo. Aí aqui tem... As roupas... Bloco Romante da música Palante. Também amei esse vestido. E essa... Eu sempre amo essas saias de Joelma. Quando ela... Monta esses figurinos. E essa saia sensacional. Porque ela sai e vira a roupa do Carimbol. E aqui são as músicas dela. As faixas. São 24 faixas. Né? E dentro, gente... Sensacional. Show de bola. Dentro, o CD é igual com o... O CD é igual com o CD. Olha só, né, gente? O DVD... A imagem desse CD é o mesmo que o CD. Me atrapalhei, né? Aqui no nome Joelma... Se você já tem o DVD, né? Que você já viu. Tem imagens do DVD sensacional. Porque não foca, né, gente? Eu sempre tô falando. Não foca, não foca. Mas câmera ruim, né? Mas pensar muito. Tô com uma câmera boa. Avanti, Joelma. Ao vivo em São Paulo. Sensacional. Esta foto aqui, gente. Olha só que bapho. Joelma... Beijos com carinho. Eu tô doido pra que tenha sessão de autógrafo aqui em Sergipe. Porque Joelma vem aqui pra Sergipe dia 20... Ai, esqueci. Joelma vem pra Lagarto aqui em Sergipe. E vem pro Forró Serica aqui bem do meu ladinho. Mas só que eu não vou. Não vou, Joelma. Vou fazer até um vídeo sobre isso. Essa foto aqui sensacional. Show de bola. E aqui, gente, tem também uma ficha técnica, né? Dos músicos. A captação de vídeo. A captação de áudio. Agradecendo os dançarinos. Músicos. Ai, meu Deus. Minha luz acabou. Mas ficou melhor. Minha iluminação acabou. Mas até que ficou melhor. Não ficou aquela lâmpada, né, gente? E esse foi o CD de... Ai, gente. E aqui tem as músicas dela, né? Que tem no DVD também. Gente, eu amei muito, muito, muito mesmo. E eu comprei, gente. Tão barato. Eu ia comprar pela internet. Mas ficou tão caro. Juro, juro, gente. Mas sensacional. Show de bola. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo. Já se inscreve no canal. Curte o vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você já comprou esse DVD. E se você não o comprou, a gente compra. Que é sensacional. Show de bola. Carreira só de Joel. É sensacional. Um DVD que eu amei muito. E daqui aos dias vai ter o CD. Eu falando como eu comprei. Como foi minha luta pra comprar esse CD. E o que eu achei as melhores partes. Então, já se inscreve no canal. Pra ficar atento de quando vai sair esse vídeo. Então, um super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.